Olá, pessoal! Vamos iniciar esta semana, né? Teve um feriadinho na segunda-feira, então hoje, terça-feira, vamos iniciar a semana com o livro de atividades em português, língua portuguesa, página 8. Então, vamos lá? Aqui. Então, aqui nós vamos falar de um velho amigo nosso, os sinônimos e os antônimos, né? Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, né? E antônimos são palavras que têm significados ao contrário, certo? Então, número 7. Releia o nome da campanha que promove a diminuição do consumo do sal. Então, aqui, nesse cartaz, como nós estamos estudando em português, diz assim, menos sal, mais saúde. E daí o coração aqui, né? Como imagem. Qual das alternativas a seguir melhor substituiria a palavra menos? No nome da campanha, mais, menor ou pouco? Qual que substituiria a palavra menos? Mais, menor ou pouco? Pouco, né? Então, marca X aqui. Letra B. Assinale a alternativa que melhor substituiria a palavra mais no nome da campanha. É maior quantidade de, acima ou menos? Maior quantidade de. Então, X ali também. Bem, as palavras que você assinalou nos itens anteriores são, respectivamente, sinônimas de menos e de mais ou antônimas de menos e de mais. São sinônimas, né? Porque têm o significado semelhante, certo? Página 9. Vamos lá. As palavras mais e menos são, portanto, sinônimas ou antônimas? Significados contrários, elas são antônimas. Exercício 9. Escreva uma palavra ou expressão que seja sinônimo de ingestão. Um sinônimo de ingestão pode ser consumo, tá? Ingestão de ingerir. Então, consumo. Eita! Comida. Um sinônimo de comida pode ser alimento. Um sinônimo de reduzir pode ser diminuir. Um sinônimo de balanceado, né? Balanceado pode ser equilibrado. Um sinônimo de sobra pode ser resto. Certo? Então, aqui são algumas sugestões. Encontrar outras não tem problema. Exercício 10. Escreva uma palavra ou expressão que seja o antônimo. Agora é o antônimo. Significados contrários. Natural. O antônimo de natural, artificial. O antônimo de equilibrado, desequilibrado. O antônimo de máximo, mínimo. Peraí que eu coloquei o acento errado. O antônimo de fraco, forte. O antônimo de duro, macio. O antônimo de leve, pesado. Certo? E aí, nós vamos passar para o exercício 11. Eita. Peraí que eu fiz um caquinho aqui. Então, vamos passar lá para o exercício 11. Que diz assim. Ligue as palavras que apresentam significados semelhantes. Então, de um lado, nós temos valente, imagem, perto, certo e difícil. Do outro lado, correto, penoso, corajoso, próximo e figura. Então, qual é o sinônimo de valente, corajoso? Então, liga lá. Imagem, figura. Perto, próximo. Certo, correto, difícil, penoso. Certo? Só ligar. Página 10. Aqui na página 10, vocês vão encontrar os antônimos. O significado contrário das palavras aqui no quadro. Então, antônimo de descer, subir. Circula lá. Claro, escuro. Acho aqui e circula. Quente, frio. Amargo, doce. Fechado, aberto. Triste. Deixa eu ver se é feliz. Comprido. Deixa eu ver se é curto ou pequeno. Comprido, curto. E feio, bonito, tá? Então, vocês vão encontrar aqui os antônimos e circular. Beleza? Página 11. Cartaz para a campanha de alimentação saudável. Então, exercício 13. Consumir sal em excesso é prejudicial à saúde. E o açúcar? Será que consumi-lo em excesso faz bem ou mal? Vocês vão fazer uma pesquisa aqui e vão descobrir se muito açúcar faz bem ou faz mal para a nossa saúde. Escrever aqui para a prof, tá? No exercício 14, vocês vão elaborar um cartaz para promover uma campanha de redução do consumo de açúcar nas refeições realizadas na escola. Para isso, siga os passos abaixo. Então, você vai ter que criar um nome para essa campanha, tá? Depois, você vai ter que criar uma frase que chame a atenção do leitor para a campanha. Certo? E daí, a número 6, a letra C não precisa fazer. De recortar de jornais e revistas. Só façam a A e a B. Certo? E nós vamos parando por aqui. Até a nossa próxima aula.